Pessoal, veja só o que é que Deus faz na vida de um homem. Esse homem que vocês estão vendo aí, ele vai contar todos os detalhes do que aconteceu com ele. Depois que ele fez uma oração e um pacto com Deus, ele começou a se destacar na empresa e bateu vários recordes de venda na empresa dele. Agora os detalhes é com ele. Doro Potiguar aqui do Rio Grande do Norte, Triunfo Potiguar. Com você, meu irmão. Conta aí pra nós. Mas essa truque eu tenho que falar pra você, pra quem tá nos assistindo, que minha vida transformou-se em melhora a partir da hora que eu fiz um voto a Deus, desejando que tudo que acontecesse de bom pra mim, acontecesse pra meus amigos, minha família. E foi uma transformação que até hoje tá dando resultado pra mim. depois do voto que eu fiz a Deus, e não pensar só em mim, pensar nos irmãos. Então tudo aconteceu pra mim. Eu era um vendedor de uma empresa, eu comecei a bater recorde. Aonde a empresa? Em São Paulo. Isso. Empresa de que? Empresa de roupa. De roupa. Vestuário. Certo. Vestuário. Então, uma das empresas muito grandes, onde eu destaquei de vendedor, eu fui chegar à gerência da empresa. Mas você antes era egoísta, só que queria vender era você. É, eu só pensava em mim. Eu só pensava em mim. E me matava muito pra vender e não dava resultado. E hoje, depois que eu fiz esse voto a Deus, as coisas melhoraram pra mim, sem eu muito me esforçar tanto. Antes eu me esforçava tanto e não tinha resultado. A partir da hora que eu fiz esse voto a Deus, que o que acontecesse de bom pra mim, acontecesse pra meus colegas, meus irmãos. Então as coisas mudaram muito pra mim. Como é que funcionava lá? Diga aí pro pessoal entender. A oração que você fez lá dentro... É, a venda era o seguinte. Você nessas grandes lojas que você trabalha, você atende por vez. Por vez, né? E eu sempre procurei chegar o primeiro no horário de eu entrar, que entrava a turma de venda de manhã, o que fosse na parte da tarde. Eu seria o primeiro a atender o cliente. Abri a porta e você tava lá, era o primeiro? Abri a porta e eu já tava lá, aguardando já uns 10, 15 minutos que eu tava na porta. Quando a porta entrar, a porta abria, eu entrava na loja e pedia a Deus para que aquele cliente que viesse pra loja comprasse comigo. E depois viesse outro pra comprar também com o meu amigo, meu colega que tava após a mim, pra atender. Mas você fez a oração lá dentro do vestuário lá, como foi que você fez a oração lá? Porque você só queria os clientes pra você, não era? É, só queria o cliente pra mim. Quando eu pensei, eu comecei a observar que eu só queria pra mim, era um egoísmo tão grande que eu me matava de trabalhar e não tinha aquele resultado que eu tive depois de eu fazer a oração. Então eu imaginei, as coisas não dão tanto certo, eu trabalho tanto e as coisas não dão tão certo. O que eu fiz? Eu entrei dentro de um provador. Escuta aí, gente. Entrei dentro de um provador e fiz esse voto a Deus. Tudo desse certo pra mim, mas eu queria que desse certo também pra meu irmão, meus colegas que trabalhavam comigo. Eram quantos? 12. Então a partir desse voto que eu fiz a Deus, tudo deu certo pra mim e eu ficava muito feliz quando eu fazia uma boa venda, uma grande venda, que meu colega após a mim fazia também aquela venda. Então daí pra cá eu sempre me destaquei a venda, cheguei à gerência da empresa e fiquei muitos anos. E até hoje eu penso o que eu pensei naquele dia, que o que era bom pra mim tem que ser bom também pra os irmãos. Agora, a parte principal, o dia que você fez o desafio, que chegou lá e disse, hoje eu vou vender. Ah, Sato, isso aí é uma coisa linda. Você tem que acreditar muito em Deus, porque um dia de sábado eu cheguei na empresa, de manhã tinha chegado uma roupa maravilhosa, que é o costume, que é o terno. Tinha o costume e tinha o terno. E falei, amanhã eu vou vir trabalhar e vou vender dez ternos. Hoje é o que vale uma roupa dessa, um costume desse, vale dois mil reais. Você disse, eu vou vender dez. Vou vender dez. Vender dez e meus colegas até riram de mim. Porque se vendesse um já era muita coisa. Era muito bom, né? Muito bom. E eu cheguei no sábado... Riram de você. Riram de mim. Então eu cheguei sábado, cedo, feliz, animado, acreditando primeiramente em Deus. E na palavra que eu disse, porque a palavra é muito forte, né? E o primeiro cliente que entrou, pra mim foi uma surpresa, que eu vendi seis ternos para o cliente. Seis ternos. Seis ternos, acompanhado com seis camisas e seis gravatas, fazendo a combinação. Mas, rapaz... Simplificando, que é uma história bonita, nesse dia eu vendi dezesseis ternos. Dezesseis ternos? Eu tinha pedido adeus, acreditei que eu ia vender dez, vendi dezesseis. Então foi um desafio muito grande. Sim, primeiro, quando eu cheguei... Conta os detalhes. Isso aí. Escuta aí, gente. Falei para os meus amigos, meus colegas de trabalho. Hoje eu vou vender para todos os clientes que eu atender aqui na loja. Pessoal riu. Se eu não vender, eu vou dar de presente. Para o cliente que não comprar. Para o cliente que não comprar, eu vou dar de presente. Você não estava dizendo brincando, não? Eu estava dizendo sério, é verdade, que a palavra tem peso, né? Após essa venda que eu fiz de seis ternos, depois mais dois ternos para outro cliente... Conta os detalhes dos seis ternos, como foi que o cliente fez? Isso aí é o que é importante aqui para o pessoal. O detalhe do seis terno, o que aconteceu? Eu peguei o terno e olhei para o cliente, com a experiência de venda que a gente adquire, pelo manequim do cliente, eu vi que ele usava terno cinquenta média. Eu peguei os ternos, peguei uns oito a dez ternos, coloquei em cima do balcão. Ele viu os ternos, pedi para ele provar um terno, coloquei o terno nele. Ele falou que iria provar a calça. Peguei a calça, coloquei no provador, ele provou, coloquei o paletó, o terno completo nele. Ele falou, todos são do mesmo tamanho, você me pegou aqui, gostei, acho que você pegou o tamanho certo para mim. Eu falei, são todos os mesmos tamanhos. Ele falou, eu quero seis ternos. Eu falei, meu amigo, vamos ver umas camisas também, porque o vendedor fica entusiasmado na hora dessa. O cara, quero seis ternos, hoje no valor de dois mil reais cada terno, vamos ver umas camisas. Nisso, eu vendei, pegando as camisas, fazendo o conjunto, o composê, a gravata, o terno com a camisa, a gravata, e no final tudo deu certo. Foi seis ternos que ele levou. Terminei, fazer a venda para o cliente. Meus amigos, que é por vez, em doze, eu já terminei, tinha mais uns dois, uns três na minha frente, quando chegou a minha vez novamente. Outro cliente entrou, vendi mais dois ternos com duas camisas, duas gravatas. Outro entrou, eu vendi mais terno e gravata. No final... Aquele rapaz que veio lá daquela empresa, conta esses detalhes aí, que é importante. Que diz, não, vamos comprar a segunda. Ah, isso aí foi bacana. Isso do mesmo dia. Do mesmo dia, do mesmo dia de sábado. Eu já tinha vendido os dez ternos que eu queria vender, falei que eu ia vender dez ternos, mais ou menos já era meio dia, e eu já tinha vendido meus dez ternos. Aí entrou um rapaz, sozinho, e falou que queria ver calça e camisa. Comecei a mostrar para ele, mostrar, mostrar, ele só escolhendo aquele monte de camisa e calça. E todo mundo já está atravessado com você, hein? Só você que vendia. Estou vendendo para todo mundo. Eu falei, vou vender hoje mesmo. Vou vender, vou vender. O cara escolheu mais ou menos umas trinta camisas para provar, umas doze ou quinze calças. Provou uma por uma. Provou todas. Falou, meu amigo, eu gostei muito do seu atendimento. Foi um prazer ser atendido por você, ter te conhecido. Mas eu vou trazer minha esposa para ver essa roupa segunda-feira. Para combinar comigo. Para combinar comigo, ver o que fica bom. Eu falei, olha só. E eu tinha prometido para mim, se o cliente não comprasse, eu dava de presente logo de manhã quando eu entrei na loja. Falei, meu amigo, da mesma forma, foi um prazer grande ter atendido o senhor. Mas eu vou te dar uma camisa de presente. Você me deu um pulo para trás. A camisa em torno de quanto hoje, a camisa? A camisa hoje vale, nessa mesma camisa, quinhentos reais. Ai, papai. O que valia pra quinhentos reais. Escuta aí, gente. A melhor camisa. Eu falei, foi um prazer atender. Gostei tanto de atender o senhor que eu vou dar uma camisa de presente para o senhor. Ele ficou me assustado. Não, eu falei, vou dar a camisa do senhor. Vamos lá para o caixa. Peguei a camisa, dobrei, cheguei no caixa e falou, não. Você não vai fazer isso comigo. Eu vou levar essa camisa, eu vou pagar. Então, fiquei, opa, me salvei. Vendi. Vendi, porque eu tirei a nota e vendi a camisa. Segunda-feira eu venho. E os amigos dizendo, você ia pagar mesmo? Mas você ia pagar mesmo. Eu falei, não prometi pra mim, prometi pra mim. Quando eu prometo pra mim, eu estou prometendo pra Deus. E prometa tem que ser feita e cumprida. Aí os colegas, você vai vender muito esse municamento. Nunca mais ele volta. Ele provou umas 30 camisas, umas 15 calças. Esse aí não volta nunca. Isso é uma bestalhada falar assim pra mim. Acredita. Chinelinho no pé, calção. Calção, meio barrigudinho, tá só. Foi embora. Eu fiquei na expectativa. Segunda-feira eu fui trabalhar o dia todo. Passei o dia na expectativa. O homem não vai vir. E naquele dia vendeu 16 ternos? Naquele dia eu vendi 16 ternos. Bati o recto de venda. Inclusive, ganhei até um prêmio por ter vendido o mais ternos. E vendeu além dos ternos, outras coisas também. Muita camisa e muita calça. Uma venda grande. Uma venda grande que hoje daria uns 30 mil reais. Ah. Hoje, né? Daí pra lá. E na segunda-feira, a expectativa, e eu falei, vamos guardar roupa. Falei, não, deixa separado. Deixa separado que esse cliente vai voltar. Não volta, não. Ela vai voltar pra levar 20 camisas. Escuta aí, gente. Quem era esse homem? Quando foi de repente, o cidadão entrou com a mulher. Me procurando. Cadê o Isidoro? Aquele mundo de roupa, a mulher olhou, olhou, olhou. Ele provou algumas. Levou todas as camisas. Todas as camisas. 21 camisas e 12 calças. Gente, calcula aí. Cada uma camisa do valor de 500 reais, ele levou quantas? Levou 12... Não, 21 camisas. 21 camisas e 12 calças. E 12 calças. Pois é. Hoje, o que vai essa camisa hoje é no preço de 500 reais, calça na faixa de 700 a 900 reais. Agora, peraí. Antes de você dizer pro povo quem era esse homem, que você teve a curiosidade de perguntar quem era ele. Só pra vocês que estão ouvindo aqui, esse Doro aí que vocês estão vendo aí. Esse Doro é o nome da marca dele também. Ele é um dos maiores fabricantes de camisetas do Brasil, gente. Pra vocês terem uma ideia, ele fabricou muita camisa pra cantores, pra pessoas importantes, pessoas públicas. Filipão. Filipão. Amado Batista. Vocês não têm nem ideia de Doro. É verdade, Doro? É verdade, cara. É verdade. Tá com escritório em São Paulo? Hoje eu tenho meu escritório no centro de São Paulo. Atendo o Brasil todo? Eu atendo a maioria dos estados do Brasil. Inclusive eu viajo, hoje eu tô viajando muito. Pra outros estados, no interior de São Paulo, eu viajo quase toda semana, né? Agora, agora vamos contar o detalhe. Aí você teve curiosidade de perguntar como é que aquele homem comprou uma de camisa. Não, só tá curiosidade maior que eu não sabia. Que o homem da manhã que comprou seis ternos comigo, seis camisas e seis gravatas. Uma gravata dessa que ele comprou na faixa de 400 reais, cada gravata, né? Cada gravata. Então, eu querendo perguntar o nome dele, que realmente eu sou sincero em falar, não tô lembrado bem o nome dele. Mas eu falei, esse homem tá comprando tanto terno assim, tão rápido. E foi muito rápido, viu? Seis ternos. É, eu falei, perguntei o nome, ele já tava sabendo o nome. Aí, baixinho, eu falei, mas o senhor trabalha com o quê? Ele tava de chinelo, uma bermuda, uma camiseta, né? Um dia de sábado de manhã. Ele falou, sou um dos diretores da General Boto. Aí, meu amigo, eu falei, o homem tem dinheiro, né? Ele me animou mais. Então, agora esse outro que comprou essas gravatas, eu nem tinha falado pra você. Não, comprou as camisas, calça, calça jeans, calça social, que voltou com a mulher. Ele era um diretor, ele era um comandante naquela época da Varg Cruzeiro. Da Varg. Era um comandante. Meu Deus do céu. Então, a gente tem que acreditar, primeiramente, em Deus e, segundo, na gente. E o que a gente falar, antes de falar, é melhor pensar. Porque a palavra tem muito poder. Principalmente se você acredita em Deus. Amém. É isso aí, meu irmão. Pois pronto. Muito obrigado pelo seu depoimento. O irmão dele ali, Raimundo. E é isso aí. Brigadão, viu? Eu que agradeço. Quem gostou, curte, se inscreve no TV Paraú, deixa o like, compartilha. Isso aqui é o poder de Deus. Deus faz esse tipo de coisa. Muito obrigado, Doro. Viu? Deus te abençoe. Amém.